Depois das entrevistas, não é a maioria, óbvio, né? Mas tem uma galera que fala que muitas coisas que vocês dizem aqui nas entrevistas é marketing. Verdade. Eu provo tudo. Não é. Verdade. A gente fala, a galera fala. Eu tenho cliente, eu tenho tudo. Eu já posto tudo. Não, tipo, de tudo que a gente... No anterior, a gente só falou das bagunças e putaria que a gente faz, né? Sim. Que tá lá, só entrar no OnlyFans pra ver que é de verdade. Ah, galera, a gente tava conversando com a Luísa semana passada. O que a gente fez na lancha, o que a gente fez com o Motoboy, de fazer o Motoboy entrar dentro do motel e dançar pelado acima dela? Tem um cara real. Sim, não é contratado. Tanto que a gente tem uns brindes... Não, não é contratado. Era um dia que era noite. Era um dia de semana, a gente tava num motel, chovendo pra caramba, e o cara entrou. Tanto que a gente... Esse do Motoboy falaram mesmo. Pois é, não era que foram... Pra ser sincera, foram dois caras diferentes. Um cara, que a gente tirou a foto que ele tava de capacete, que foi a foto que viralizou. Sim. Aquela, o cara tava de capacete porque ele era casado. Daí a gente falou, não, vamos de novo, quando eu aproximo o Motoboy. Daí a gente pijou comida. E o cara do Motoboy era um gordinho solteirão da vida. E ele entrou e ele tava fedidaço, gente. Porque era de... Fedido? Fedido. Não, não, não. De dia cheiroso. De dia cheiroso, né? Ele tava com aquela capa de chuva, daqui ele entrou e a gente deitou ele na cama. E eu não queria. Eu não queria, gente. Pergunta pra Luísa. Eu tava numa esquina. Eu falei, cara, não vou, não vou, não vou. E a Luísa, vem, sofre. Que pariu. Tá bom, tô indo. Quando o cara foi embora e a gente ficou a noite toda, fez pra noite lá no hotel, no motel. Gente, foram umas 5, 6 horas que ainda o cheiro dele tava podre, podre, podre. Porque, mano, é a roupa do cara que molha. Meia. Você acha que o cara lava depois? Ele guarda ela no baú da moto e no outro dia choveu, bota de novo. Fica um cheiro de carniça, velho. A gente faz na cara dura, nada do que a gente faça é mentira. Ai, eu coloco print. Eu provo. Quando a galera pergunta assim... E o seu pessoal, nossa, se eles desconfiam do que a gente pode falar aqui, tem coisa que eu não posso falar aqui. Aí vocês vão falar, porra, aí é mentira mesmo. Porque tem coisa que não dá pra falar. Que não dá nem pra acreditar, né? Né? Elas ainda filtram esse papo delas, ainda é bem suavizando tudo, cara. As meninas não tão aqui pra mentir, né, galera? Essa é a real. E quando a galera me encontra na rua e fala assim... Ô, o pagode da ofensa, vocês apanham de verdade? Eu falo o seguinte... Vamos lá gravar com nós. Vai um dia com nós, era começar o quebra-pau. Quero ver você falar alguma coisa. Peraí, vocês apanham na rua? E não só na rua. Ah, eu tô apanhando em casa também. Não, ela é carinhosa. Ela é carinhosa. Eu apanho mais na rua do que em casa, assim. Ah, então tá certo. Sim, mas na rua... Puta, sabe uma coisa que é engraçada? Vou comentar que tá nisso também. A galera tá... O podcast tá indo muito bem, tá ligado? E aí muita gente chega e pergunta... Ah, não sei o quê, é de verdade. E aí eu falo... Ah, pô, a gente é pé na rua. Não, as meninas são de verdade. Os caras tão perguntando já das atrizes. Perguntando se elas são de verdade. As histórias delas. As meninas, elas são tudo isso. Ao vivo, elas são tudo isso. Não, perguntam muito se a gente come elas. Perguntam se a gente transa com as meninas. Verdade. Não, agora sério. A gente, em algum momento... Tirando o Leleco. Alguém foi desrespeitoso com vocês em algum momento? Ninguém, ninguém, cara. A gente sugeriu qualquer porca... Tá difícil aqui, gente. Olha, tá difícil aqui, imagina. Tá difícil aqui. Pô, e a gente fala pra galera, pergunta pra qualquer uma das meninas. É que a galera não entende, né? O que acontece é que a galera acha que é putaria desorganizada, né? E a gente faz uma bagunça que é organizada, entendeu? Tipo, aqui dentro, profissionalismo a todo mundo. A gente vem contar as nossas histórias de lá fora, entendeu? Exato. O que acontece na vida real? O que que acontece? O cara acha... Porque tem muita gente que tem uma vida padrão, né? Que ele acorda cedo, vai trabalhar, assiste futebol final de semana e é isso. Ele é viva pra isso. Então, o cara que tu vem contar todo esse tipo de história, o cara fala... Tu tá mentindo. Não, é a vida real. É a nossa vida. É o nosso jeito de viver a vida. Se você vê as mensagens, a galera fala assim, não é possível. Aí mandaram um vídeo. Mandaram um vídeo de uma entrevistada que falou, e aí, você comeu? Eu falei, como? Isso. Onde? Qual que é o sentido? Em que momento? O que que vocês acham que acontece lá? É mais fetiche deles. É só pra eles falarem, sabe? É, e tipo, não querendo pagar de bom moço, de gatinho, mas não é porque as minas trampam e falam de sexo que elas querem dar pra todo mundo, pra quem tá ali. Os caras, imagina, criam... Muito menos pra nós, né? Muito menos. Piorou, piorou. Os caras criam isso na cabeça, de que a mina fala de sexo, trabalha com sexo? Ah, então ela vai dar pra mim a qualquer momento. Porque isso não é verdade, meninas. Tá super certo. É muito bom isso que tu fala, porque a gente... Muitas vezes acontece na rua também, de muita gente que acha que a gente... Porque a gente trabalha qualquer trabalho, e tem que fazer. Ou tem que falar, ou tem que ser, ou tem que dar. Não, gente. Trabalho, trabalho. Por exemplo, a gente tem um horário de trabalho, né? Igual que todo mundo. É o mesmo com o cara que trabalha lá no... Sei lá, na gráfica. Sai da gráfica, tu vai pedir pra fazer um share-up? Tu não vai pedir. O cara tá indo pra casa. A mesma coisa acontece com a gente. Vocês são produtoras de conteúdo. Não é? Por exemplo, eu sigo... Eu não sei se eu te sigo no Instagram. Eu acho que eu sigo também. Segue minha mulher. É que eu fico com vergonha. Mas a Sofia eu sigo. A Sofia, a gente até... De vez em quando eu mando uma... Ela... Não, porra. A gente depois mostra o print das conversas que tá de boa. É, mostra lá. E vê se eu não mando o quê? É que ela vê uma dancinha minha e ela zoa. Ela foi me zoada. Até comentou alguma coisa. Puta, eu ri disso aqui e tal. Beleza. E aí, eu tava vendo, por exemplo, um story seu lá. Ó, vai pra praia. Tá com uma cachorrinha mó bonitinha lá. Uma golden. Cara, tem os horários das produções. É uma vida normal. Normal. E os caras perguntam muito assim. Ah, e depois da gravação? Mano, depois da gravação nós vamos pra casa. Nós vamos descansar. E tipo assim, eles acham que a gente desliga a câmera e fica assim. Mas e aí? Chupou mesmo? Fala aí. Tipo, que a gente continua falando de sexo, tá ligado? Que a gente só fala disso. Tipo assim, que a gente vai falar disso com as minas. Mano, desliga a câmera e nós estamos fazendo dancinha de TikTok horrorosa. Fala, Nari, você tem que irá ver a dancinha que a gente fez. Ah, vamos lá. Vamos lá. Tá no Insta da Sofia, né? Tá lá no Insta. Tá lá. Vamos ver essa vergonha que a gente passou. Mas a galera, chega, avança esse sinal com vocês. Como é isso na vida real? Olha, assim, nunca tive assédio, graças a Deus. Nunca tive ninguém me molestando, graças a Deus. Mas se a galera acha que a nossa vida é isso, entendeu? Que só se resome em sexo. E a verdade, a gente é putinha, entendeu? A gente se dedica ao sexo. Se dedica a se mostrar, se dedica. No momento que a gente tem livro, a gente quer ir na praia. A gente quer passear com o cachorrinho, não é? Assiste Netflix. É, entendeu? Mas a gente gosta, a gente gosta de sexo. Mas não significa que a vida inteira seja sexo, entendeu? 24 horas, né? Não é? Seria bom, mas não é. A galera, e em vocês? Já teve alguém que a galera confundiu, veio? Olha, o pessoal que chega a reconhecer, eles são educados. Ah, é porque eles ficam mais intimidados. Esses dias aí, o cara chegou e falou, olha... Ah, você que foi no podcast. Eu até brinquei depois com ele, assim, né? Sim. Falei, ah, você só viu o podcast, sei. Mas assim... Malado. Até que me reconhece, são educados. Mas tem um pessoal que, meu... Às vezes, eu não sei se eu sou tão espontânea com as pessoas, não sei. Às vezes, eu fico até colocando a culpa em mim e fico, cara... Não. Será que é eu? Porque não tem condição, né? Mas é o cara mesmo. É. Tem cara que você dá bom dia no elevador, aí ele já tá achando que você tá querendo. É hoje. Tá apaixonado. Nossa, mas ajeita o... Tá escadando o sol. Gente, pode ajeitar quando você vê. Eu não consigo, minha mão tá muito suada. Eu gosto que ainda não passou essa borboleta na barriga. É isso, é o amor que dura, entendeu? A gente... Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, que não foi nenhuma vez, vai ser sempre a primeira vez. Só a passada de mão que vão ser várias. Mas ajeita vai ter sempre aquela primeira vez. Eu tenho um ângulo aqui perfeito. Eu tô vendo... Cada vez que ele fica vermelho, eu tô vendo o que tá acontecendo. Chama o VAR, chama o VAR. Então, Fih, tá mole ou não? Tá, ainda tá. Eu acho que não vai, eu acho que não vai, gente. Essa calça... É muita pressão. Eu vim com uma calça dura hoje, tá ligado? De jeans duro, que é mano. Sabe aquele povo do Restart, é Restart? Que usava uma calça assim? Sim, Cine, Restart. Sou eu? Isso que fica mais... Que fica mais... Dividir na bola? É, exato. Então, tá longe. Eu tô com três cuecas hoje, Didi. Só pra garantir. Didi, tem um tema. Vai. Deixa eu só falar um negócio pra Sofia. Teve um vídeo que ela postou uma vez, tava tendo uma reforma no prédio em frente do teu. E tava cheio de pedreiro. Não, ainda tá. Lá tem um coisa que se chama Itapema Mil Graus, né? Que é o Instagram da cidade, né? E cada vez que eu posto um vídeo lá, ele comenta que é a obra mais demorada de Itapema. E é real, eu faço o show pros caras, tipo, tem duas construções na frente da casa. Eu faço o show pros caras, você não sabe, são os pedreiros mais felizes da vida, mostram as tetas. Saiu pelada pra fora, sabe? Você não tá nem aí. E a Aurora, minha cachorrinha, minha filha, ela come fora, né? Daí eu boto os prédio fora e saio pelada demais, botou coisa assim. E fica olhando pra ele, sabe? E os caras, tipo, meu Deus do céu.